Olá, eu sou o Engenheiro Carlos Silva e trago-vos mais um vídeo de matemática interessante. Continuamos no capítulo 12 do livro de Graznov, ele e os seus coautores titularam problemas diversos. O objetivo é resolvermos equações diferenciais sem que nos seja dito no início do problema que tipo de equação diferencial estamos a resolver. Ou seja, temos que conhecer bem as equações e os tipos de soluções para, sem perder muito tempo, claro, uma vez que provavelmente isto será numa frequência ou num exame, vocês irão necessitar destes conhecimentos. Portanto, como estava a dizer, sem perder muito tempo, encontrarmos a melhor solução para o problema que estamos a resolver. Ora, vamos então aqui ao problema 328 do livro, do Graznov. A equação é esta que está aqui. E parece-nos evidente que daqui não conseguimos fazer nada. Mas nós já estudámos algumas equações em que apareciam coisas deste género. E o que é que se faz? Vocês recordam-se. Vocês têm presente qual é que é o primeiro passo a dar quando aparece uma coisa deste género. Ora bem, o primeiro passo a dar aqui é inverter os dois lados da equação. Porquê? Porque quando nós invertemos, aqui que está dy sobre dx, passa a estar dx sobre dy, ou seja, x linha, nós vamos inverter os papéis das variáveis, ou seja, a variável dependente passa a ser a x e a independente passa a ser a y. E agora já conseguimos trabalhar estas duas parcelas, coisa que ainda há bocado não conseguíamos porque elas estavam em denominador e era bastante complicado manusear esta equação. Agora aqui já fica simples. O que é que nós fazemos? Vamos passar a parcela que tem x para o lado esquerdo e ficamos automaticamente com uma equação linhada de primeira ordem. Então, sem perdermos mais tempo, vamos resolver a homogénea. Como é que é a solução? A solução homogénea é igual a uma constante. Nós precisamos chamar c, mas hoje é possível chamar k para variar. k vezes g elevandada, menos integral do que da função que aparece aqui, ao multiplicar pelo x, que neste caso é menos 2, não depende de y sequer. Ora, este integral é dificílimo. E cá está, a solução homogénea é uma constante vezes a levantada de 2y. Ora, agora que já sabemos a homogénea, vamos calcular a solução particular. Ora, como é que se calcula então a equação particular? Partimos da solução homogénea e vamos usar o método da variação das constantes. Vamos considerar que esta constante de k, afinal, não é uma constante, mas sim uma função da variável independente, que neste caso é y. Sendo assim, onde está aqui k, substituímos por k de y. E, feito isto, vamos derivar esta função, apesar de não conhecermos a função k. Mas vamos calcular as suas derivadas dentro daquilo que sabemos e substituímos na equação original. E ao fazermos isto, há duas parcelas que se vão anular. Nós não nos cansamos de dizer se neste passo estas duas parcelas não se anularem, é porque vocês se enganaram nos cálculos. E é melhor fazer desde o princípio. Portanto, repito, depois de se anularem estas duas parcelas, ficamos com uma equação diferencial em que a incógnita é a função k. Ora, esta equação não é tão simples como isso. Nós temos que passar esta levantada de y para o lado direito. E depois, esta primitiva calcula-se por partes. Nós não vamos dar aqui a resolver o integral para vocês perceberem, porque isso faz parte da cadeira de cálculo. Nós vamos dar uma dica para a primitivação. Vocês, primitivem o L-2y. Nós sabemos que a solução particular é igual a k de y vezes a levantada de y. Então, como já sabemos a k de y, só temos que fazer este produto aqui, ao aplicarmos aqui a propriedade distributiva. Esta é a levantada de y, corta com esta é a levantada de menos 2y, porque são potências com expoentes simétricos. De modo que fica só... Esta é a levantada de y, só vai aparecer a feto à constante. Já estamos, portanto, a solução particular. A solução geral calcula-se somando a solução homogénea com a solução particular, mas neste caso é mais um daqueles em que a solução particular já inclui a homogénea. Porquê? Porque quando nós somamos este k vezes a levantada de 2y com este c vezes a levantada de 2y, se nós pudermos a levantada de 2y em evidência, vai aparecer o k a somar com o c, que são duas constantes. Nós podemos simplificar isto para uma constante só. Esta c vai absorver aquela k. E ficamos então com a solução tal e qual, como consta, no litro de graus 9. Ora, vamos passar ao segundo problema deste vídeo. Caso 11. Vamos ao problema 329. x² mais xy' igual a 3x mais y'. Bom, aqui o objetivo é sempre isolar a derivada. Então, se calhar não é uma ideia a gente passar tudo o que tem derivadas para o lado esquerdo e colocar a derivada em evidência. É isso que nós fizemos. E ao pormos a derivada em evidência, aparece aqui x menos 1. Tudo o que tem x passa para o lado direito. E, afinal, esta equação é super simples, pois é uma equação de variáveis separáveis. Nós, ao passar tudo o que tem x para o lado direito, ficamos com este integral aqui, que é a parte ligeiramente mais trabalhosa da resolução deste problema. Mas, para quem sabe, dividir polinómios, ou para quem conhece a regra de Ruffini, que é fundamental, quando se chega à universidade, saber isso, não é? Isso aprende-se no 11º ano. E aqui tem que estar na ponta da língua. Portanto, ao dividirmos estes dois polinómios, obtemos como resultado, menos x mais 2. Então, o que é que nós fazemos? Em vez de integrarmos esta fração, nós vamos integrar o resultado da divisão mais o resto a dividir pelo divisor. Ou seja, vamos integrar menos x mais 2, mais 2 a dividir por x menos 1. Ora, este integral calcula-se facilmente. É todo ele constituído de primitivas imediatas. Cá está, a primitiva de menos x é menos x ao quadrado sobre 2. A primitiva de 2 é 2x. E aqui, a primitiva de 2 sobre x menos 1 é 2 vezes o logaritmo de x menos 1. Aparece aqui em módulo. Mais uma constante, que é a constante de integração. Ora, esta constante passa aqui para o lado esquerdo. E a constante C, mais uma vez, vai absorver aquela C1. Passa a ser uma constante só. E ficamos aqui com a resolução tal e qual, como consta no livro de Krasnóf. A única coisa que nós fizemos foi trocar o sinal do argumento aqui do logaritmo. Porque, não sabemos porquê, mas na solução de Krasnóf e na vez de aparecer x menos 1, aparece 1 menos x. Mas é totalmente indiferente, porque este argumento aparece em módulo. Então, estar x menos 1 ao estar 1 menos x é rigorosamente a mesma coisa. Esperemos que este vídeo tenha sido útil para vocês. E fiquem atentos a mais publicações de matemática interessante.